Leonardo? Você pode me dizer o que você tá fazendo aqui, hein? O que que tá acontecendo com você? Você ficou maluco de vez, é? Como que você teve coragem? Tá me machucando, Leonardo. O que que deu pra você? O que que a senhora tem no lugar do coração? Tá me machucando, me larga! A senhora vai pagar caro por tudo que você fez pra tanta gente! Me larga! Não chega perto de mim, hein? Não chega perto de mim que senão eu te mato! Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir esse segredo Escondido num choro, canção Se soubesse como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negar vasso peixinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chorapinho Choro eu, o teu cantor Chora manso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Me dá essa tesoura Não chega perto de milionado Não chega Me dá essa tesoura senão vai ser pior Tenho mesmo muito medo de você O que que aconteceu? Tomou uma bebedeira? Com a suburbana do Leblon, é? Se a senhora não me dá essa tesoura por bem Vai ser por mal Então vai ser por mal Vem, vem, vem Vem buscar, vim se é homem De repente ficou atrevido Resolveu existir Nascer pro mundo Assim de uma hora pra outra, é? Ou será mesmo que você bebeu? Responde feliz, tá bebando, tá? Depois de ter tido a coragem De ter feito o que fez contra o Nando O que que é? Atacar o filho com uma tesoura, né mãe? Então é isso Resolveu tomar as dores do pessoalzinho Que mora do outro lado da ponte Como é que você ficou sabendo, hein? Pôs um detetive atrás de mim? Grampiou meu telefone E escutou atrás das portas? Ou então foi o seu pai? Aquele idiota do seu pai Que andou enchendo sua cabeça, hein? Não interessa como eu soube Mas o que a senhora fez? Um golpe baixo, vergonhoso Quando inocente Inocente, inocente de uma pinóia Um perrapado que tenta dar o golpe do pau Nunca inocente Ele ainda teve muita sorte, ouviu? Porque o meu plano completo Era deixar esse idiota no xadrez Com muitos, muitos e muitos anos Mas o que que a senhora tem? No lugar do coração Como é que a senhora pode ser tão vazia De sentimentos, de amor? É, não me venha falar de amor Eu sei muito melhor do que ninguém O que é isso E o que é a falta disso também Bate, socorro, bate Eu me desafio, Leonardo Você não me conhece E você não sabe do que eu sou capaz Eu sei, sim Uma pessoa que faz o que fez É capaz de qualquer coisa Até do ato mais sótido Eu não quero ouvir ofensas Em desaforos Principalmente de você Que não tem a menor moral Pra falar de ninguém Porque você é um parasita Nada que você fale Vai desculpar Exceto o vergonhoso Que você cometeu Ah, Leonardo O vergonhoso pra mim É ter um filho como você Você tá ouvindo? Me larga Você vai ter que ouvir Queira ou não queira? Eu não quero ouvir coisa nenhuma Me larga Eu acabo com você Me larga Infeliz da hora Que eu te voltei no mundo Eu sabia que um dia Eu ia ter você contra mim Eu sabia Larga essa tesoura Se não você vai acabar machucando alguém Moleque atrevido Cachorro Quem foi Que enfiou na sua cabeça Que você pode me desafiar? Quem? Eu te mandar pro inferno Te juro por Deus Que eu te mando pro inferno Se você tocar aqui outra vez Tô ouvindo? Como é que a senhora pode ter dormido até hoje, hein? Nunca teve um remorso Não um peso na consciência Nem vendo o sofrimento de Milena E sofrimento de Milena? Não me venha com esse sentimentalino De quinta categoria Sofrimento de Milena o quê? Sofrimento ela vai ter Se ela se casar com esse pé rapado Esse pilotinho de... Eu fiz por ela, tô vendo? Por amor a ela Ainda que ela não mereça E faria tudo de novo se fosse preciso Pra trás, Léo Pra trás Que eu não tô de brincadeira Eu fiz por amor, sim Fiz A Milena A minha família Ao meu bolso E faço muito mais se for preciso Eu esforo, você tá ouvindo? Eu mato se eu tiver que fazer O que você tá pensando? Que eu sou idiota Que eu sou sentimentaloide Que nem o seu pai e você? Que eu me comovo Com aquelas lágrimas de crocodilo Daquela cabeleireira cafona de Niterói? Eu sou de aço, tá ouvindo, meu filho? Eu sou de aço Eu defendo meus direitos Eu não tenho medo de ninguém Você tá ouvindo? De ninguém De ninguém Os dois tão lá em cima discutindo Eu só espero que não sofra pra mim Devia ter falado muito antes O coitado não teria ficado Aquele tempo todo no xadrez Entregado, tem que ouvir tudo E não falar nada Senão entra pelo canto Eu nunca vi o Léo assim Tão transtornado É, ele não aceita injustiça De jeito nenhum É, eu hein Nem parece filho dela Pra dizer a verdade Nenhum deles parece Ela me deixa assim Saber o que pensar Bate e faz carinho Ao mesmo tempo Me dá até medo Quando eu tô dirigindo Eu nem olho pelo espelho Porque senão ela pergunta logo O que você tá querendo? Hein, Romeu Me olhando assim desse jeito No outro dia eu falei Nada, madame Eu olhei por olhar E ela Guarde os seus olhares Pra sua mulher Quando chegar em casa Assim mesmo, jura? Na hora eu fiquei sem saber o que fazer Mas depois eu achei até graça Eu nunca conheci ninguém como ela Alô? Oi, Vilar Sou eu, tudo bem? O Léo tá aí? Não, o Léo tá lá em cima Conversando com a sua mãe Conversando não Não, discutindo Você sabia que essa droga dele Tinha alguma coisa a ver com a minha mãe? Você tá sabendo o que é, Zilar? Não, não, Milena Não sei nada não Você falou que eles estão lá em cima? Lá em cima aonde? Zilar, no quarto dele? Não, no quarto da sua mãe Ai, ela vai acabar magoando Eu fendendo, Leonardo Eu tenho certeza disso Ai, Milena O Léo tá tão invocado Jura, Zilar? Que você não sabe o que tá acontecendo? Não, eu não sei de nada não É melhor você perguntar pra ele depois Tudo bem, né? O Leonardo, afinal de contas, tá até acostumado com essas humilhações todas Se faz um favor, Zilar Assim que ele aparecer Aí você diz a ele pra me telefonar Eu tô aqui na loja Eu preciso falar com ele Eu peço sim Eu aviso A Milena tá desconfiada de alguma coisa Se ela sabe que foi a mãe que ferrou o Nando Aí é que o pau come mesmo de dar gosto Aconteceu alguma coisa? Eu não sei, viu? Mas toda vez que minha mãe se mete em alguma coisa Você pode ter certeza Que alguém sai machucada E quase sempre O pobre coitado do Léo Desde quando que você arrumou coragem pra me enfrentar, hein? Tá criando asas? A lourinha suburbana tá te enchendo a bola Tá te dando força, é isso, é? Senhora, não sai daqui Você vai ouvir tudo que eu tenho Ha! Não tem perigo De eu perder um minuto da minha vida Pra ouvir suas baboseiras? Sai! Sai! Você não tá levando fé, não, é? Você pensa que eu tô brincando, seu idiota? Você não sabe do que eu sou capaz E você vai ver se eu tenho Ou se eu não tenho o coragem de mandar pro inferno Ai, que susto! Que susto! O que foi? O Lelê é no telefone! Obrigada. Oi, Lelê. E aí, tá de pé nosso jantar hoje? Claro que tá. Tava me arrumando pra ir pra aí já já. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu só queria te lembrar pra você trazer aquelas fotos que eu te pedi. Aquelas nossas, da nossa infância, da família. Então, o Pedro também tá louco pra ver. Quem sabe um dia depois a gente faz uma sessão nostalgia. Tá bom. Já separei as melhores, eu tô levando. Bom, então era só isso. Tadinha tá fazendo uma salada, um roast beef, com um tempero ótimo que a tia ensinou pra ela. E eu acho que você vai adorar. Maravilha. Tá certo. Beijinho. Tchau. Ó, já que o Lelê vai jantar em casa, eu vou aproveitar a sugestão da senhora tirar uma folga. Amanhã cedo eu volto. Tá legal. Deixa só alguma coisa aí pras crianças comerem, tá? Ué, mas a geladeira tá cheia. Eles não gostam de quase nada. A senhora anda muito preocupada. Ando sim. Mas vai passar. Vou me arrumar. Qualquer coisa você me telefona. Vai deixar. Não tem sobremesa não, não tá mal? Não, não. É melhor que assim a gente não sai da dieta. Mas se vocês continuarem a fazer regime vão acabar secando. Você vai me pagar caro por esse atrevimento, tá ouvindo? Vai me pagar caro. Graça tesoura, senão vai piorar. Ah, é? Então vem que fica lá, vem. Seu idiota, seu miserável, vem pegar. Não quero machucar a senhora. Já machucou, seu idiota. Seu brutamontes. Seu covarde teve coragem de encostar suas mãos imundas em cima de mim. Eu vou acabar com você, Leonardo. Eu te juro que eu vou acabar com você. Mas nos seus crimes só tá faltando o assassinato de um filho, não? Pois então, vem pra que não fique voltando mais nada. Vem! Vem! Lá! Lá! Eu não vou te perdoar nunca mais por essa afronta. A senhora vai precisar de perdão. Mas o que que você tá querendo, Leonardo? Lava honra manchada do pobretão? Tomar as dores da sua irmã? Ou quem sabe me entregar a polícia, hein? É isso que você quer? É exatamente isso que eu vou fazer. Pois então faça, seu idiota, faça! Me denuncie! Me mande prender que o infeliz do rapaz que tá preso vai te dar um tiro na cara como forma de agradecimento. Você sabe o que ele tá levando nisso, sabe? Sabe quanto ele vai ganhar por assumir a culpa sozinho? 500 mil dólares, seu idiota! Ele tá feliz da vida e tá achando um pouco o tempo de cadeia que ele pegou. Ele fez um grande negócio, idiota. Um grande negócio. Não interessa que ele perca e não tá perdendo. Você vai pagar isso comigo. Ah, é? O defensor das causas justas é o vingador dos pobres oprimidos? Para o diabo você e toda essa sua baboseira sentimental sai de cima de mim, seu monstro! Eu falei que eu não tava brincando. Você vai aprender agora a me respeitar ou não vai? Ei! Obrigada. A gente podia ter ido pra casa da minha mãe? Não. Não, Marcelo. Chega de meter as pessoas na nossa vida. É um problema meu. É um problema nosso. Quem tem que resolver é a gente. A gente fica aqui no hotel com mais privacidade. É coisa de um, dois dias. Depois passa. Tudo bem. Eu queria estar sendo mais forte. Pra enfrentar essa situação com mais esportividade, mas não tô conseguindo, Marcelo. Quando eu entrei no quarto, quando eu olhei a nossa cama, sabe tudo, eu só conseguia ver a Laura lá deitada na nossa cama com você. Sabe, é difícil. Olha, meu amor, eu sei que você tem razão. Marcelo, olha, eu não tô te acusando, não tô te culpando de nada. E também não se preocupa que eu não vou ficar repetindo essa história pro resto da minha vida. Eu resolvi ser forte, sabe, enfrentar essa situação diferente, mas não tá. Não tá sendo fácil, pelo menos nesses primeiros dias. Eu entendo. Daqui a pouco passa. Prometo. Você não vai tomar um banho, amor? Pô, eu queria antes ligar pro escritório pra ver como é que estão as coisas lá. É, eu também. Vou ligar pra minha mãe, vou ligar pra casa pra saber se o Marcelinho tá bem, se mamou. Bom, a gente chegou de viagem e já estamos separados do nosso filho. É por pouco tempo, não se preocupa. Mas se eu pudesse, se eu pudesse apagar isso da sua cabeça, apagar tudo isso que aconteceu das nossas vidas, eu juro que... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei, não sei dizer. O que foi? Eu... Eu... Eu sonhei que eu caia no mar e me afogava. Ai, Deus do céu. Isso não é sonho, isso é um pesadelo. O que foi? O piloto se salvava. Que piloto? No helicóptero eu morri afogado, mas o piloto se salvava. Ai, minha viz Maria, tanta besteira. Mas eu tava sem os gêmeos. Ele já tinha nascido e eu tava só com o piloto. Ainda bem que salvaram seus gêmeos, né? Ai, graças a Deus. Eu não vou comer, não. Eu vou fazer greve de fome, vou ter que ser levada pro hospital. E o Marcelo vai me visitar. E isso é sonho? Acha que ele não vai? Você acredita que se os gêmeos corressem em perigo ele não iria aparecer pra me visitar? Eu sei lá, vocês vivem aos socos e pontapés. Isso é amor, Elvira. Hum, então ódio o que que é? Minha mãe levou o celular. Eu sei. E eu quase perdi meu emprego. Já te disse que eu falo com o Marcelo e te damos emprego na nossa casa. Vou esperar, sentada. Se vocês me deixarem aqui. É. Se se esquecerem de mim e só se lembrarem daqui a um mês ou dois... Quando vocês abrirem a porta... Vão me encontrar morta. Reduzida a um esqueleto. Eu vou-me embora, sabe? Eu não vou ficar aqui escutando tanta besteira assim, não. Não, deixa a bandeja. Eu vou começar uma grana de fome depois do lanche. Ainda bem. Se o Marcelo ligar me avisa. Ah, pode deixar. Agora que ele ficou sozinho, sem Eduarda, ele vai me procurar. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Eu vou receber muito bem. Eu não vou esmobar, não. E quando o Marcelinho vier na nossa casa... Visitar... Mas é muito bem recebido também. Muito bem tratado. Disso dado eu posso ter certeza. Você acha mesmo que ela é capaz de fazer alguma bobagem? Sei lá, ela fala cada coisa. Que vai virar esqueleto, que vai morrer no mar. Ela não dá sossego, minha Nossa Senhora. É. Falou em greve de fome, mas não deixou trazer a bandeja, não. É. Eu vou conversar com o Trajano, a gente vê o que pode fazer, né? Pelo visto, esse cachorro só tá piorando as coisas. Solidão não faz bem pra quem tá com a cabecinha do jeito que ela tá. Não tinha que perguntar se ela quer médico ou não quer. Tinha que trazer o médico e pronto. Maldito. Maldita hora em que você nasceu. Eu bem que não queria, eu tinha certeza que você um dia ia se montar contra mim. Eu vou acabar com você, então para! Olha pra mim, coração de pedra! Mânia! Que tipo de mãe é você? Que não se calmava com o sobremeto, hein? Que não chora com as estrelas de um filho? Hein? E nem sou rica a sua felicidade. Que tipo de mãe é você? Que magoa e humilha? Hein? Que faz sangrar o coração de um filho? Vem comigo, por bem, eu vou te arrastar até a porta da rua. O que você vai fazer? Me larga! Me larga, eu não quero ir! Você vai se ensinar! Eu não quero ir a lugar nenhum! Você vai até a delegacia explicar esse trabalho sujo que você fez! Você vai até o jornal, até o juízo, você vai à praça pública! Ajoelhar e pedir desculpa pra milhares que você vem se alunando, viu? Eu não vou me meditar! Pelo amor de Deus, chega! Eu não vou com você a lugar nenhum! Eu não saio daqui! Eu não vou pedir a dor a ninguém, você tá me ouvindo? A ninguém! Vai sim! Minha que seja força! Se você dar mais um passo, você vai ter que me levar à morta! Morta, tá ouvindo? Morta! Mãe, calma! É isso? Eu respeito o que você tem pela sua mãe? Vem me buscar! 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 Vem, Léo! Vem! Vem! Desistiu? Desistiu de me fazer ajoelhar em praça pública e pedir perdão pra aquele pilotinho ordinário? Desistiu? Pois eu vou te dizer uma coisa, moleque! Eu sou capaz de me espetar! De me matar! Só pra ver você arder de remorso e de... Não vai! Idiota! Você pensa que eu sou capaz de acabar com a minha vida por sua causa? Pra te fazer sofrer? Você não serve pra nada, Leonardo! Você sabe por quê? Porque você é um poço de sensibilidade inútil como seu pai! Branca, o que tá acontecendo? O que é isso? O que você tá fazendo? O que é isso, mano? Ficou louca, Branca! O que é isso? Louca! Olha, Tílio! O que você fez com a sua mãe, Léo? Tudo bem, minha filha. Eu acho que duas noites num hotel até estimula a relação de vocês. Aproveita! Tá, qualquer coisa me liga que eu não vou sair. Não, não. A Virgínia tá vindo pra cá. Vem jantar comigo. Tá certo. Dou, sim. Outro. Mandou um beijo pra você. Como é que eles estão? Depois da tempestade. A Laura não conseguiu provocar o estrago que pretendia. Doada cresceu. E além disso, essa viagem que ela fez com o Marcelo, deu segurança pra ela. Ela voltou amadurecida, voltou... sabendo o que quer e como quer. Ai, graças a Deus. Não aguento mais ver Eduardo e Marcelo brigando e se separando com a da Laura. É, mas agora seria por causa dos gêmeos. Ih, nem que ela tivesse cinco, seis. Nenhuma gravidez justifica essa pressão que ela faz pra cima do Marcelo, não. Eu acho que a Eduarda tem mais é que não dá a menor importância. É, mas vai ter que se preparar pra uma chateação permanente. Um dia a Laura descobre alguém que gosta bastante dela. Aí ela vai deixar definitivamente o Marcelo e a Eduarda em paz. Deus te ouça. Ai, esse camarão já era pouco, tá encolhendo, vai dar no máximo pra duas pessoas. Ah, então o Pedro come o camarão e a gente come outra coisa. Ah, eu nunca como camarão. Grande novidade, empregada nenhuma come camarão. Pergunte pra suas colegas. O que que é isso, mãe? O que que é isso? A comida aqui em casa é igual pra todo mundo. Igual quando a comida é michuruca. Camarão é coisa muito cara, é pra quem sabe dar valor e gosta de comer mesmo. Agora, você, você come camarão como se estivesse comendo buchada. Eu nunca comia buchada. Nem sei o que que é isso. Vamos parar de brigar as duas. Parem de brigar as duas. O que que é isso, hein? A gente come o que tiver, ué. Olha, pra mim tá muito bom. Dois ovos fritos em cima de um arroz. Umas cebolinhas com um tomatinho picado assim, um pouquinho de pimenta. Ai, tá muito bom. Parem com isso. Tia, quando é que eu vou comer? Ih, mais uma boca. Ah, amor, não fala assim. Não fala assim quando é que eu vou comer. Quando é que eu vou jantar. Você tem que falar assim, quando é que eu vou jantar? Eu perguntei primeiro. Dá-me paciência, né? Me diga uma coisa. O que que cê gosta de jantar, que tá acostumado a jantar, hein? Pera aí, já sei. Tudo. Isso. Isso. Cê gosta de comer macarão à bolognisa? Adoro. Ah, tá comigo. Vou fazer um macarão à bolognisa pra você. Cê vai adorar. Teresa! Para de olhar esse camarão aí que ele vai encolher mais ainda. Vá arruma a mesa. Num hotel, Marcelo? Mas essa empresa aqui vai pro espaço com você e o artilho desse jeito. E vocês não aparecem? Não, não, não. Tô brincando. Pelo menos com você eu posso brincar, né? Porque com o artilho, de uns tempos pra cá, se eu brinco com ele, vira uma fera. Não sei. Acho que é falta de amor. Não de alguém pra ele, não. Dele por alguém. É. Olha aqui. Seu pai foi pra casa. O artilho foi com ele pra procurar um documento. Seu pai acha que deixou no cofre, não sei. Liga pra lá. Tá bom. Outro. Um beijo também na Eduarda. Tchau. Tá sem namorado, Paula? Tô. Por quê? Tô achando você tão nervosa e agitada. Cheguei logo à conclusão de que você está sem namorado. Pra você tudo se resume num homem, né, Isabel? E não é. Quer dizer, pra uma mulher num homem, pra um homem numa mulher. Se eu fosse pensar assim, saia com qualquer um. Vou te dizer uma coisa, Paula. Depois de tanto tempo sendo dura e apanhando na vida, eu cheguei à conclusão de que um homem é indispensável. Nem que seja pra pagar as nossas contas. Aliás, dois homens. Um pra pagar as nossas contas e outro pra nos ajudar a gastar. Agora ela tá chorando. É melhor a gente descer. Ela não tem autorização pra subir até aqui. Peraí. Você viu a cara do Léo quando ele passou por aqui, Romulo? Que feia a briga. Ainda bem que os dois chegaram na hora, né? Pois é. Vamos ir lá. Vai pegar um copo dela pra fazer uma branca. Sim, senhor. Onde é que ela vai? É, tá aqui. Eu não quero nada. Cria-se um filho com todo amor e carinho, não é? Faz-se sacrifícios por ele. E um dia ele se volta contra você como uma... Como uma serpente que você pisasse sem querer no meio da estrada. Ingratidão. Esse é o nome de todos os filhos. O nome dos seus filhos. Não, o nome... O nome do meu. Claro que... Marcelo é outro sangue, né? Outra alma. Por isso eu deveria ter ficado só nele. O nome dos filhos. O nome da mulher. Ele está exatamente... O nome dos filhos. O nome dos filhos. Ele deve ser? No nome dos filhos. Não aguenta você, não. O nome dos filhos. Vai ficar com ele. O nome dos filhos. O nome da mulher. O nome dos filhos. O nome dos filhos. O nome dos filhos. O nome dos filhos. inocente por um crime. É, o seu pai me contou lá no escritório. É difícil de acreditar, mas aconteceu. E agora? Por que a gente faz? Sobre isso, nada a fazer. Mas ela cometeu um crime. É, já tem alguém pagando por ela lá que também não é inocente. Esqueça isso. De que adianta remexer nisso agora? Só vai causar mais sofrimento. Você já imaginou uma situação na família sabendo que a sua mãe foi a principal culpada da prisão do filho. O rapaz ia atrapalhar o casamento do Leandro com a Milena. O rapaz até de nem ter casamento. Existe uma evidência de que ela estava metida nisso. A Milena desconfiou e chegou a falar comigo sobre essa possibilidade, mas eu jamais me permitia acreditar numa monstruosidade dessa. Mãe, você e o papai já pensaram em se separar? Não, filho, é claro que não. Que ideia é essa, Sandrinha? Por que você está perguntando isso? É que os pais de uma amiga minha, a Joana, estão pensando em se separar. Não, filha. Vai ver que é uma crisezinha comum em casamento. Logo, logo passa. Não é crisezinha, não. Porque eles já estão até a pandemia nos separados. E nem se fala, nem bom dia. Olha, em briga de marido e mulher, você deve botar a mulher. Eu ouço isso desde que eu nasci. Sabe, Sandrinha, criança não tem que se preocupar com problema de adulto. Mas ela está preocupada. Até chorou hoje na escola. Olha, se ela contou isso pra você, se ela chorou, é porque ela confia muito na sua amizade. Você tem que manter segredo, você não deve contar pra ninguém. Nem pra você? Não, pra mim pode. Eu sou sua mãe. Você pode e deve contar pra mim tudo, tudo, tudo. Porque mãe é a pessoa que você mais pode confiar. Mais do que do meu pai? Não, nele você também pode confiar. É que de repente você é menina. Pode ser que você fique com mais liberdade de contar uma coisa pra mim e não contar pra ele. Mas nele também você pode confiar. Eu acho que a única coisa boa de pai separado é que a gente sempre ganha dois presentes. No aniversário, no Natal, na Páscoa. E cada um que dá um presente, melhor. Aí a gente sai ganhando. Mas só que o resto deve ser muito ruim. Oi, pai! Trouxe o pastel! Trouxe! Para! Trouxe de queijo? Trouxe de palminha. Para o que tinha. Queijo é vindo, camarão e cara. Bora. Deixa eu tirar sua boca. Você chupou bala de hortelã? Eu... Você bebeu, Orestes. Você tá chupando bala de hortelã Não é porque você tava bebendo, né? Bebe, bebe, bebe. Um copo de cerveja. Um copo de cerveja só. Justo. Orestes. Orestes, tanto que você me prometeu. Orestes, tanto que você me fez acreditar que você não ia mais pra botão. Mas nem um copinho só. Por que fazer esse escândalo por causa disso? Mas depois de um copinho, vem o segundo, vem o terceiro. Nós não temos o que fazer com a hora, Orestes. Bebeu quando quero e para quando quero. Mãe, o que você acha? Eu fiz seus pais da joana. Vamos parar com esse assunto, Sandrinha. Vamos acabar de arrumar a mesa, vai. Vai, vamos acabar aqui. Retirar a mão do pastel, Sandrinha, você vai engordurar toda a sua roupa, vai. Quer comer um, come de uma vez. Esse menino tem que levar uma boa lição pra não se animar a colocar outra vez as manguinhas de fora, viu? Se já era insuportável excelência, imagina agora, desatou a falar. Pra você, eu acho que todo mundo tem que aceitar com a maior naturalidade os teus erros ou mesmo até os teus crimes, né? Quer dizer, foi a mamãe que mandou colocar droga na mochila do Nando o que é que tem? Ela é uma gracinha. E por que não? Qual é o grande crime que existe no ato de se defender uma filha de um larápio, hein? Todos os métodos são válidos pra se fazer uma boa ação. Estejam certos que eu não sinto nenhum remorso, nenhuma dor na consciência. Ao contrário, eu me sinto bastante orgulhosa do que fiz. E você? Você não é ninguém pra me julgar porque eu sou mais os meus crimes do que os seus, viu? Ah, falando em crime. É bom que você se lembre que eu continuo esperando as notícias sobre a divisão do nosso dinheiro. Não pense que eu esqueci, não. Esse teu comportamento me enoja, Branca. Ah, e você certamente, por ser um poço de virtudes, deve me achar imoral, não é? Não. Não. Eu acho você amoral. Uma pessoa que não tem o menor senso da moralidade. Sabe, você não consegue distinguir o bem do mal, o que é muito pior. Ah, Arnaldo, me venha com um sermão porque a Semana Santa já passou, tá bom? Ah, o que que você e o Atílio vieram fazer aqui em casa nessa hora? Vimos pegar uns papéis. Por quê? Por quê? Porque se eu soubesse que ele ia aparecer, eu teria me mexendo mais adequadamente. Só isso. Olha aí. Como eu ia fazer vestido igual para as duas. Essa é da primeira comunhão de vestido. Olha o Pedro. Gente, o Pedro. Vizina. Olha a tua franjinha. Não olha essa minha franja. Olha isso aqui. Você lembra desse professor? Ah, lembro. Diretor? Uma fera. Olha essa aqui. Não, essa. Um Pedro lindo. Por que eu estou de bico, meu Deus? Você está de bico? Porque eu também estou de bico. A gente ia acabar de brigar, lembra? Ah, eu. Ah, que maravilha. As duas. Oi, tudo bem? Não, vem ver as fotos, Pedro. A gente tem que marcar uma noite dessas para curtir. Olha isso. Que horror. Que horror. Meu Deus. Não, eu prefiro chamar de sessão nostalgia. Como vocês já estão vendo sem mim, aí não vale, não é? Ah, não. Mas tudo bem. Eu marco um outro dia para nós vermos os três juntos. Que horror. Meu Deus do céu. Que horror. O deporte, é? Mas você não vai jantar lá em casa, é? Ah, desculpa. É, eu venho aqui dar um beijo no meu irmão e acabei encontrando as duas. E aí, Ciléia, ciúme agora é. É, ciúme de irmã não vale, hein? Você trouxe a sobremesa? Sorvete. O bicho é melhor que nós aqui. Por quê? Não providenciei sobremesa. É? Ah, a gente janta depois aos quatro minutos de sobremesa. Vamos? Que isso, tô brincando. Mas que isso? Não tem o menor problema. O sorvete é de quem? É, chocolate e crocante. Crocante. Ah, eu bem que gostaria de convidar vocês duas também para ir jantar lá em casa. Mas a mamãe fez um camarão, rendeu o camarão. Eu acho que mal vai dar para nós dois. Meu Deus. Você vai me deixar com fome? Não precisa ser vergonha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ótimo. Ótimo, combinado, então. Aqui, tá aí, tá pingando. Deixa eu ver se tá derretendo. O que tá pingando? Tão bom a gente se encontrar, né? Tão bom estarmos assim, perto um do outro. É. Lembra nossa infância lá na Tijuca, né? Pais vivos, a gente volta da mesa, todo mundo jantando, conversando. A gente rindo dos adultos. Sempre. Você lembra o dia que o papai teve uma crise de soluço que a gente não conseguia parar de rir? Você lembra? Ele ficou bravo. Gente, ele ficou furioso. Mamãe, muito mais, Lelê. Mamãe, você não lembra que ela fechou a gente dentro do quarto e é a maior bronca? Você é muito feio. Fica rindo do seu pai. Como eram felizes os dois. É. Isso eu não sei, Helena. Eu não sei se eles eram mais felizes que a gente hoje ou se eram mais hipócritas, sabe? Não, assim, de... Se eles escondiam mais os sentimentos deles. Eu não sei. Será? Porque a lembrança, né, que a nossa geração tem dos pais é sempre uma lembrança de felicidade. Vocês não podiam ser felizes sempre. Porque eu acho que os filhos participavam menos das coisas, tomavam menos conhecimento, né? Eu acho que era mais por aí. Não era como os filhos de hoje, como os nossos filhos. É, eu acho que pode ser, é. A gente amava pai e mãe, mas a gente tinha que chamar de senhor, de senhora, beijar a mão. E a gente não ouvia o que eles conversavam. É, interromper os dois, então nem pensar. Imagina. Eu acho que essa cerimônia, esse afastamento deles é que dava uma sensação de felicidade. porque a gente não ouvia nem via eles brigando, né? Então a gente achava que tava sempre tudo bem, que eles eram muito felizes. Não é como hoje, que os filhos invadem a vida da gente, invadem o espaço, falam tudo, o que quer, o que não quer, abertamente? É. Isso nos deixa mais vulneráveis, né? E menos respeitados também. Tô com um problema assim lá em casa. É, é? Como assim? Rodrigo não respeita mais o Rafael, Lerian. Não, vizinho. Rodrigo sempre foi o rebelde da família. Não, não. Não. Não é rebeldia, não. Tá acontecendo alguma coisa que eu... Eu não tô... Eu tô com medo de entender. O quê? Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Se o seu casamento desabe, eu perco todas as esperanças de conhecer um casamento feliz. O Rafael... O Rafael tá passando por um problema. Quer dizer... Ele tá passando por um conflito que... que deve tá sendo muito sério. E ele não tá sabendo conduzir a questão. Que tipo de conflito? Não, eu não acho que a gente tem que paralisar nada nem cortar investimentos. Mas eu acho que a gente tem que dar uma pisada no freio, entende? Diminuir um pouco. Desacelerar pra ver no que vai dar tudo isso. É ano de Copa do Mundo. É ano de eleição. É que eu digo. É um ano atípico. A Isabel... A Isabel... Aqui em casa, toda vez que eu falo o nome dela, eu tenho que falar baixinho, senão a Branca me fuzila. A Isabel, cada vez que a gente entra numa crise, ela quer logo despedir todo mundo, tomar medidas drásticas, cortar gastos, cortar despesas até zero. Se reduzimos a despesa, reduzimos a receita também. É a lei do nosso negócio. É assim que funciona. Se você não tá na mídia, se o nome da sua empresa não tá lá na tabuleta das obras, vão pensar o quê? O que acontece? Vão pensar que você fechou. Claro, exatamente. É isso aí. E aí, Isabel, não quis não, né? Chá, nem pensar. Ela tá se arrumando, disse que já vai descer. É pro senhor ir preparando o martini dela. Mas eu sei que não é pra rir dessa estaga toda, mas a Branca... Ela é única. Não existem duas iguais. Você foi cair logo comigo. Me diz, Virginia, que conflito o Rafael tá vivendo? Eu acho que ele tá dividido. O que você quer dizer com isso? Dividido, Helena, dividido. Emocionalmente, sentimentalmente. Você tá querendo o quê? Dizer que ele tá dividido entre você e uma outra mulher? Não. Não uma mulher. Espero que o meu martini esteja devidamente preparado. Estava esperando você descer. Você tem certeza que você quer ficar aqui? Você não prefere descansar um pouco mais cedo, não? Eu não estou muito longe da idade de querer cedo pra cama, Arnaldo. Quer dizer, sozinha, né? Porque com boa companhia, eu com certeza nem sairia de cima de uma. E aí, a tira, meu martini. A tira, o querido do meu coração. Não uma mulher. É, é o que eu tô achando, mas eu não tenho certeza absoluta. Isso quer dizer? Olha, já li, eu já ouvi falar. Quer dizer, casos como esse, homens casados com filho, que de repente, num determinado momento... o Grigo tem certeza, mas eu não. Mas pra tirar essa dúvida o mais rápido possível. Eu tô esperando, Eliana. Eu tô dando uma chance pra ele falar. Então, eu... Eu queria acreditar que isso não passa de um equívoco meu, do meu filho. Que nada disso faz sentido. Que nada disso é verdade. Nesse momento, Eliana, eu daria os meus dois braços pra que isso não fosse verdade. So, help me, girl. You've gone too far. It's way too late To save my heart The way it feels Each time we talk... Amém.